Boa noite, minha gente! No ar, altas horas, o último de 2023, plateia de hoje! Muito obrigado! Hoje é um programa especial, já falo o quê? Luísa Sanzar, Vanessa Camargo, Samuel Rosa, Marquinhos Moura, Tiago Piquilo, Vanessa Jackson, Regis Danese, Moacir Franco, Vanessa da Mata, Mel Luiz Boa! O programa retrospectivo do que foi em 2023, o Especiais Altas Horas! Ótimo! O programa de hoje, ele vai celebrar o que foi em 2023 aqui no Altas Horas. Nós fizemos 23 especiais, 23 programas totalmente musicais, com participação de tanta gente legal. E hoje, temos uma parte aqui para representar cada um dos programas. Não todos, né? Não daria mais 10 desses programas. Então, vou apresentando aos poucos, Luísa Sanzar. Muito obrigado! Que bom estar aqui de novo! Muito obrigado, viu? Então, a Luísa participou de um especial Rita Lee, que foi no dia 15 de abril, foi exibido. E esse programa tem uma história, assim, curiosa, porque a gente estava pensando em fazer esse programa mais para frente. Porque eu falava assim, não, tem esperança que a Rita venha para cantar, porque a gente não sabia do grau da doença, né? Da profundidade da doença que ela tinha. Não, vamos deixar um dia... E a gente tinha algumas, assim, alguns toques. Talvez ela venha, mas era, assim, tudo muito delicado. Um dia eu acordei e falei, eu preciso fazer esse programa. Rápido. E eu não sabia nem por quê. Cheguei aqui junto à nossa produção e falei, olha, vamos fazer. Ela falou, o mais rápido possível. E aí montamos o programa, enviamos um link a ela para que ela assistisse durante a gravação. Oi, Rita Lee! Muito obrigado por tudo! Ela assistiu durante a exibição do programa. E foi a última imagem que a gente tem da Rita, maravilhoso, o Roberto de Carvalho e o filho gravando e exibindo para a gente esse momento. O que é que você sabia naquele momento a respeito da Rita? Eu sabia mais ou menos por cima da situação, que não estava uma situação tão positiva, mas que iria ficar tudo bem. Então, a gente estava muito naquela expectativa. Não, a Rita vai melhorar e ela vai aparecer, né? Vai ser sempre aquilo assim. E aí a gente inaugurou, nesse dia, o palco Rita Lee e a Luísa foi a primeira pessoa a cantar nesse palco. A partir desse momento, minha gente, esse palco tem o nome de Rita Lee. Palco Rita Lee! Então, por isso que eu pedi para você voltar para cantar essa música de novo aqui, para a gente relembrar a Rita Lee e esse especial que foi tão lindo para a gente. Foi muito especial para mim, eu te agradeço sempre, você sabe. E cantar pela primeira vez nesse palco tão especial, cantar para a Rita, a gente apresentando, a gente homenageando ela, é muito gratificante para mim como pessoa e como artista. Então, agora, por lá, por favor. Começar essa retrospectiva, Altas Horas. Amor é um livro, sexo é esporte. Sexo é escolha Amor é sorte Amor é pensamento Teorema Amor é novela Sexo é cinema Sexo é imaginação Fantasia Amor é prosa, sexo é poesia O amor nos torna patéticos Sexo é uma selva de epiléticos Amor é cristão, sexo é pagão Amor é antifúndio, sexo é invasão Amor é divino, sexo é animal Amor é bolsa nova, sexo é carnaval Amor é para sempre Sexo também Sexo é do bom Amor é do bem O amor sem sexo é amizade Sexo sem amor é vontade Amor é um Sexo é dois Sexo antes Amor depois O sexo vem dos outros e vai embora Amor vem de nós E demora Amor é cristão, sexo é padrão Amor é antifúndio, sexo é invasão Amor é divino, sexo é animal Amor é moça nova, sexo é carnaval Amor é isso Sexo é aquilo E coisa e tal E tal e coisa Ah, o amor O sexo Viva Rita Lee! Viva Rita Lee! Aplausos! Aplausos! Viva Rita Lee! Viva Roberto! Muito obrigado! Obrigado, Luísa! Obrigada, Luísa! Já no dia 11 de março, a gente exibiu o especial Xuxa. Não é? Foi a maior alegria aqui. A Vanessa estava aqui. Eu queria que você lembrasse um pouco de como foi essa noite. Foi um evento, né? Eu lembro que é... Primeiro, gratidão de novo, porque eu pude experimentar isso. Confesso que fiquei com ciúme de não estar na da Rita também. Porque eu sou louca pela Rita. Então, você homenageou duas mulheres que eu sou muito fã. E aí, na da Xuxa, a Xuxa tem essa coisa mágica. Quem já chegou perto dela sabe disso. Ela faz qualquer pessoa tremer. Não sei o que acontece. Então, ela é uma deusa, né? E a gente estava todo mundo ali. A gente estava todo mundo sentadinho ali. Vocês estão? Cada artista com a sua história com ela. Emocionadíssimos, né? E ela com a Doralícia, a família toda. Então, foi muito emocionante. Eu me emocionei. Acho que todo mundo chorou nesse programa. A exibição ficou coisa mais linda. A repercussão do programa depois também. Todo mundo falando assim, que foram os programas mais lindos. Vocês que são as pessoas que fizeram o brilho desse olhar ser muito mais forte e iluminar o planeta inteiro. O planeta Xuxa. A Xuxa, ela não tem a noção da dimensão, né? Do que ela é representando a vida das pessoas. Que bom. E para mim e para todos que estavam aqui, ela formou a gente, sabe? Ela ajudou com que a gente acreditasse nos sonhos, com que a gente acreditasse na gente. Então, foi aquela coisa, aquela energia de final de ano. Tipo, festa de Réveillon. Né? Como eu? Pois é. Muito bem. Samuel Rosa, meu dindo. Obrigado, viu? Obrigado. No dia 7 de janeiro, a gente exibiu um especial Milton, não é? Que é um amor para a gente a vida inteira. Temos o palco Milton Nascimento. O Milton já veio várias e várias vezes aqui. No programa, durante esses 23 anos. Já comemorou aniversário cantando no Altas Horas, lá em Yotin. Você estava junto também. Então, eu queria que você falasse um pouco do que foi esse programa. Eu lembro que tinha muita gente legal na plateia. Foi catártico, porque trata-se de uma figura de extrema importância da música brasileira. Aliás, música mundial. Poucos artistas como o Milton Nascimento reverberaram tanto o seu trabalho, sua música, sua genialidade. E eu sempre fui muito impactado pela música do Milton. Primeiro, por ter crescido num ambiente belo-horizontino, que é onde sua música foi forjada. Primeiro nos bailes da vida e depois já como um artista criativo como ele é. E juntar isso com o Altas Horas, que é uma espécie de casa, sempre foi, do Skank, né? E estar nessa grande celebração. Eu acho que um artista como o Milton Nascimento e como tantos outros precisam ser sempre reverenciados. Eu tenho dito muito isso, principalmente para as novas gerações. É preciso reverenciar quem veio antes. Você não sabe se seria dessa forma que é, se não fosse quem veio antes de você. O Skank sempre reverenciou muito seus grandes ícones, pessoas que nos balizaram. E o Bituca, eu não conheço, assim, para mim, para a minha vida pessoal. Acima do Bituca, eu acho que só Deus. Não tem ninguém que tenha, de certa forma, existido e contribuído tanto para a minha formação. Muito bem. Daqui a pouco a gente fala do Skank, que se despediu aqui também. Marquinhos Moura, muito obrigado, viu? Obrigado. Pela vinda aqui. Marquinhos participou, entre outros programas, de um especial com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis. É. Não é? Eu achei uma coisa emocionante e eu ouvi isso e escuto até hoje nas ruas. A ideia que você teve de juntar a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, né? Que é um trabalho lindíssimo, com cantores ditos populares, né? Não, populares. É, populares, é. É, populares. Sem aquele peso que tinha antes. Foi uma noite linda. Eu estou aqui representando esses cantores, todos eles. É isso. Sempre. Vou pedir para você ir ao palco, representar esse programa. Eu queria só fazer um adendo. Quando eu comecei, eu nunca esqueço, no Prêmio Multishow, tinha as pessoas que estavam lá, Elba, Rita. E é muito importante os jovens terem humildade para entender que ninguém inventou a roda. A gente constrói tudo junto. É isso. Oi, Vanessa. Ai, animada essa música, gente. Não, peraí. Mas antes de você cantar, tem um depoimento da Xuxa. Jura? Uh, juro. Oi, Serginho. Saudade. Oi, galera. Um beijo bem gostoso. Vanessa, tu tá aí, né? Beijos. Minha baixinha, minha eterna baixinha. Seguinte. Vou falar do meu ano de 2023, que foi incrível. Fiz muita coisa bacana. Recebi muito carinho das pessoas. Pude fazer muitas coisas que eu tive, assim, recebendo. Nossa, não... Ainda estou recebendo. Não foi só em 2023. Eu acho que vou continuar recebendo o carinho de tanta gente. Principalmente o Doc, que ainda tá na Globoplay. E as pessoas que quiserem ver ainda não viram. Quero só agradecer, agradecer, agradecer. Gratidão, gratidão por tanta coisa. A sua homenagem, que foi assim, puxa vida. Ver o Ju cantando minha música, ver minha filha ali do lado. Tantas pessoas contando suas histórias que viveram comigo. Tantas coisas legais. E, acima de tudo, receber o seu carinho. Como você é uma pessoa educada, né, Serginho? Como você é um gentleman, um cavaleiro. Uma pessoa tão carinhosa com todos nós. Às vezes, gente, vou contar uma coisinha pra vocês. Às vezes, eu tô vendo um programa e mando um recado pra ele. Assim, cara, tá arrasando, tá ao máximo. Você arrasou o ano todo. Espero que no ano de 2024 você continue levando alegria, levando esperança pras pessoas. Mostrando que gentileza gera gentileza. E a gente tá aí pra poder ser gentil com você. Porque aí você é muito gentil com todo mundo que passa por aí. Inclusive, a tua plateia, o teu público em casa. Beijo, gente. Vanessa, beijo. Beijo pra todos vocês que estão aí, tá? Beijo. Beijo. Muito obrigado, Xuxa. Muito obrigado. É muito linda, te amo. Ótimo. Não, ela começou a me seguir no Instagram essa semana. E eu fiquei assim, ó. Aí eu falei, meu Deus. Tô sendo uma das 174 pessoas que ela segue. Agora eu tenho que melhorar o meu conteúdo. É isso. Por favor. Gente, vamos levantar, porque essa música não dá pra ficar sentado. Vocês vão entender. Todo mundo tá feliz, tá feliz. Todo mundo quer dançar, quer dançar. Todo mundo pede bis, todo mundo pede bis. Quando para de tocar, mais um, mais um. Todo mundo tá feliz, tá feliz. Todo mundo quer dançar, quer dançar. Todo mundo pede bis, todo mundo pede bis. Quando para de tocar, batendo palmas e dando um grito. Levanta a mão, passando energia. Batendo palmas e dando um grito. Levanta a mão, passando energia. Eu quero ver. Levanta a mão. Vem balançando, balançando a multidão. Eu quero ver. Vem balançando, balançando, balançando a multidão. Eu quero ver. Vem balançando, balançando, balançando. Vem 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 balançando. Vem balançando, balançando. Vem balançando. Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bis Quando para de tocar Mais um, mais um Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Quando para de tocar Batendo palma E dando um grito Levanta a mão, passando energia Batendo palma E dando um grito Levanta a mão, passando energia Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver De novo é ver Ieco, ieco, xique, xique, balancei Eu quero, quero, quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Xindolelê Ieco, 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 xique, xique, balancei Só você Só você Xindolelê Ieco, ieco, xique, xique, balancei Ie, 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 ie Xindolelê Ieco, 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 xique, xique, balancei Ie, 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 ie Vem balançando, 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 balançando Caneca! Muito bem, obrigado! Dá uma suada isso aqui, meu amor! Muito bom, muito obrigado! No dia 20 de maio a gente fez um especial Dia das Mães. Nossa, foi lindo, né? E você cantou? Com a minha mãe, né? A gente estava falando, o Samuel e outras pessoas, dizendo sobre você reverenciar quem veio antes. Acho que, poxa vida, a mãe da gente significa muito, né, cara? Foi muito especial. E acho que vai até um pouco além da música, né? Porque, cara, são tantas as pessoas que, por bobeira, por um momento, acabam não falando com a própria mãe, né? Às vezes não perdoa. E a gente para para pensar em como o tempo é injusto, né? Quantas pessoas perdem tempo? E, infelizmente, quando você mais quer, alguém chega para você e fala, olha, você tem cinco minutos para você se despedir, que a gente precisa recolher. Isso é muito triste. Então, acho que essa música lá retrata muito essa história do filho, da mãe, né? Dessa construção. E é isso, cara. Acho que é um programa de... É uma retrospectiva, né? Onde as pessoas podem pensar mais sobre esse amor, podem fazer diferente agora em 2024, né? Então, é isso que eu desejo para todos os filhos. Perdoe a tua mãe, beije a tua mãe, abrace a tua mãe. Faça isso porque pessoas trocariam, cara, fortunas, assim, para deitar no colinho cinco minutinhos e dizer o quanto ela era ou é importante. E, às vezes, a gente tem isso, assim, tão fácil e não valoriza. Então, acho que essa música diz isso e eu fiquei muito feliz de participar desse programa teu e está voltando agora com a minha veinha aqui, né? Isso é maravilhoso. Muito bom, Serginho. Obrigado, tá? Mesmo, obrigado. Serginho. Muito emocionante. E a gente vai relembrar isso aqui. Poxa, que bom. No dia 10 de junho, dia dos namorados, a gente trouxe a Vanessa, não é? Isso. E quem você trouxe, Vanessa? Trouxe o meu marido, o Fabão, que está aqui. Então, aqui, obrigado, viu? Namorados eternos, né? Eternos. A gente tinha acabado de casar, na realidade, né? E como foi aquele programa? Vamos ver se você lembra. Tinham vários casais, apaixonadérrimos, assim, e alguns fizeram poesia um para o outro, outros cantaram. E eu cantei e o Fá tocou. E aí eu cantei para ele a música que eu fiz na hora do sim, foi meio bonito também. E ele, para variar, chorou, porque ele só chora, né? Mas já está chorando. Já está chorando. Daqui a pouco você chora lá no palco. Porque a Vanessa raramente canta em português, não é? É, desde que eu ganhei o Fama, né? Faz 21 anos já. Em casa, o que eu mais gosto de cantar é Bossa Nova. Eu sou sobrinha-neta do Dom Salvador, que foi pianista da Elis Regina. Então, o meu repertório é muito vasto. Olha! Meu repertório de música brasileira, ele é muito vasto. Então, quando eu vou para fora, Japão, Estados Unidos, Europa, eu canto música popular brasileira e lá fora é muito valorizado. Só que aqui eu falo que as pessoas me contratam para gritar e eu vou. Mas o gritar que eu falo é porque eu fiz pelo mundo também o musical da Whitney Houston. E eu faço agora o Divas também aqui no Brasil. Mas agora, em 2024, eu vou conseguir cantar Bossa Nova lá fora. Ô, Sérgio, só um adendo só. No ano de 2004, eu também participei de um programa, de um reality que foi o Fama aqui da casa. E ganhou também. E, cara, a minha inspiração foi essa mulher, cara. Eu assistia você e imaginava um dia poder estar ali participando daquele reality. Eu queria só deixar claro isso e minha admiração por você de verdade, tá? Obrigada. Ele falou isso uma vez, eu até chorei. Obrigada, mano. Bom, de outubro, a gente fez o Dia das Crianças. A gente lotou a plateia de crianças e os respectivos pais. E a gente fez um programa onde a gente tinha músicas para as crianças, os novos youtubers e as músicas para os pais também. E o Thomas, meu filho, ele fez uma música chamada Olho Papai, que significa, a gente não sabe, significa que ele, quando canta... Oi? Vem aqui. Vem cá, meu filho. Thomas, o que significa a música Olho Papai? Você. Eu? Mas por que toda vez que você canta para outra pessoa, outra pessoa canta, você acha que eles estão rindo de mim? Porque eu achei engraçado. Eu achei engraçado. Então, você quer cantar essa música hoje aqui? Sim. Então, vem. Vamos ver se você consegue. A gente não ensaiou, não fez nada aqui. Então, para relembrar o Dia das Crianças, você... Você a gente não estáテ Eu achei engraçado. Nós estávamos, eu achei engraçado o site de agora. Vai, vai, vai. Não, fica aí com a mamãe. Você já pode cantar, por favor. Lembrando do Milton. Obrigado. Vamos fazer um clássico agora em homenagem ao Bituca, que está num disco que eu acho lindíssimo. Foi considerado agora o maior disco, o mais importante da música popular brasileira, que é o Clube da Esquina, que o Bituca gravou com o Lou Borges. Foi outro cara que eu admiro muito. Estivemos aqui também no programa do Bituca. Então vamos lá. Três, um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coisas que a gente se esquece de dizer, Frases que o vento vem às vezes me lembrar. Coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do vento, não se cansam de voar. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça. Coisas que a gente se esquece de dizer. Frases que o vento vem às vezes me lembrar. Coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do vento, não se cansam de voar. Coisas que o vento vem às vezes me lembrar. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça. Coisas que o vento vem às vezes me lembrar. Agora sim, vamos lá. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça. Coisas que o vento vem às vezes me lembrar. O vento vem às vezes me lembrar. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça. O sol na cabeça. Ele mandou um recado pra gente, olha cá. Oi, Serginho. Muita saudade, Nossa Senhora. Quero agradecer pelo lindo programa que você fez em homenagem. Quero agradecer também a todas as pessoas que participaram. E ao Samuel, que está hoje com você. Muitos beijos. Beijo, Marinho. Obrigado, Milton. Bituca. No dia 12 de agosto, a gente fez um especial dia dos pais. E o Regis Danese, que está aqui, muito obrigado. Obrigado, Angela. Veio aqui com a Brenda, que está aqui, a filha. Cantaram juntos, lindo. Lindo, a gente vai, daqui a pouquinho, ouvir. Mas passou um pouco, um mês, talvez. E aí você sofreu um acidente horrível. De carro. A gente ficou apreensivo, assim. Todo mundo ficou apreensivo. Pensando, mandando boas energias a você. Ainda não está 100%, né, Regis? Estou recuperando. Primeiramente, eu quero agradecer a oração do Brasil. Eu entrava nas redes sociais, depois, logo saí da UTI, porque eu fiquei internado 19 dias. Foi um acidente muito grave, onde eu achei que eu ia morrer. Porque eu senti fortes dores abdominais. Passei por duas cirurgias no intestino, porque houve duas perfurações. Aí teve uma aderência. Quero agradecer o Hospital Gol, lá de Goiânia, no Hospital Público, que me atendeu, assim, com muito amor, com muito carinho. Depois eu fui para a Uberlândia para ficar em casa. Quero agradecer a minha esposa linda. Ela, Serginho, ela dormiu cinco noites sentada numa cadeira. Fiquei 19 dias sem beber água, sem comer, sem se alimentar. Perdi 10 quilos. Mas estou aqui. E hoje, vamos celebrar, né, essa retrospectiva aí de tudo que a gente viveu nesse ano. Eu me considero que Deus me deu uma chance. Porque Ele ainda tem um propósito, algo para fazer na minha vida aqui nessa terra. Gratidão por tudo. Muito obrigado por tudo, tudo, tudo. Moacir Franco. Moacir Franco. Olha, você vai ter que explicar o que eu estou fazendo aqui. Mas eu estou apavorado de olhar tanta gente talentosa, tanta gente que representa o mundo de hoje. Eu sou antigo demais, mas estou muito feliz de poder conviver com vocês aqui. Meu Deus do céu. Olha, eu quero protestar pelo número de Vanessa. Ah, hoje é um especial Vanessa. É muita Vanessa. Ninguém chama o nome da minha mãe. Por exemplo, Jovina Jackson. Jovina da Mata. Jovina Camargo. Não, não, não. Vanessa, Vanessa. Bom. Bem-vindo aqui. Veio aqui em especial também com uma orquestra de Heliópolis. Foi lindo. Foi maravilhoso. Muito emocionante aquela orquestra, porque era um som mesmo do meu tempo, sabe? Eu vivi isso. Orquestra no Coreto, na Praça, lá em Berlândia. E depois fui cantar numa orquestra daquelas antigas, a orquestra Tapajós e tudo. Eu com roupa emprestada e tudo. Fiquei muito feliz de estar incluído naquela festa. E sempre bem-vindo aqui, não é? Sabe o quanto todo mundo ama você. Parabéns para você e o seu filhinho. Que coisa maravilhosa. Isso sim. Palma, palma, palma. Eu só ganho presentes aqui. Só ganho presentes. Ganho presentes da Vanessa da Mata. No dia que eu fiz aniversário, ela veio aqui de surpresa. Porque é o único programa que eu não sei nada, é o dia do meu aniversário. Eu fico trancado e aí vou vendo as pessoas lindas. E a Vanessa foi uma dessas pessoas. Muito obrigado, viu? Pelo presente. Bem-vindo a mais uma vez. Obrigada, eu. Eu não sei nem se você lembra. Eu já cantei num programa dele, quando eu era back in vocal de uma banda jamaicana chamada Black e o Ruro. Ele nem nessa emissora estava. Estava em outra emissora. Era um programa livre, é. E eu morria de medo. Acho que no segundo já foi aqui na Globo. Eu morri de medo. Mas ainda você falou para eu fazer uma música na hora. Eu fiz uma música completamente no sense. E depois fui me acostumando com ele. Agora eu estou aqui, sem vergonha nenhuma. A gente tem esse privilégio. Nossa. O privilégio é meu, meu amor. Que bom esse programa que mistura tanta gente. Ah, muito bom. Completamente espontâneo. E você tão solto. Maravilhoso. E a Mel Lisboa, minha gente. Que alegria. Que a gente convidou também para o especial Rita Lee. Não é? Naquele dia ela não pôde. Mas veio no dia 24 de junho com atores que cantam. Isso. Quer ver que a gente vai inventando tema, assim? Porque a gente quer ouvir as pessoas cantando. É, vou roubar aqui a fala do Moacir. O pessoal olhando. O que ela está fazendo aqui, né? Mas pronto. É isso. Foi um dia maravilhoso, assim. Que eu morro de vergonha, você sabe. Mas foi a primeira vez que eu me apresentei, assim, num programa cantando a Rita Lee. E agora eu estou aqui de novo muito feliz, muito honrada. Porque eu sou muito grata de ter sido convidada na loucura que o Márcio Macena chegou para mim um dia e falou assim. Então, vou montar um musical da Rita Lee. E eu quero que você faça a Rita Lee. Eu olhei e falei, você enlouqueceu? Eu? E aí hoje eu devo muita coisa à Rita e a você também por me convidar. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Esse verso. Daqui a pouco ela incorpora. Deixa eu contar só um casinho da Rita Lee. Diz que eu não posso perder essa oportunidade. A Rita gravou uma música minha. E aí eu fui assistir um show dela. Aí estou sentado na minha mesa lá, quietinho e tudo. Aí teve uma hora que ela parou. O show falou, olha, eu quero registrar aqui. Não falou o que suas palavras, porque ela era muito mais moderna. A presença do meu querido amigo Márcio Franco. E nós vamos lançar agora. Márcio, fica de pé, por favor. A música se chama Tudo Vira Bosta. Ita Lee, é isso aí. Maravilhoso. Depois você pergunta o que você está fazendo aqui, né? Sim. Tudo bem. Marquinhos, por favor, cantar para a gente. Sucesso. Fica comigo, meu, meu. Não me entregue a solidão. Meu mel, por que eu preciso de você? Lembra da nossa canção, os nossos sonhos, enfim. Que fazer de tantas coisas sem ter você, o pedaço pôr de mim. Meu mel, não diga adeus. Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Não vá, não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Só mais uma vez Meu mel, não diga adeus Por quê? Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Fica comigo, meu mel, fica Tira adeus das mãos Não, 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 não Não me entregue a solidão Meu mel, você É o pedaço pôr de mim Meu mel, você É o pedaço pôr de mim Meu mel, você Marquinhos Moura! Muito lindo, muito obrigado Muito obrigado, adoro Obrigado, gente, muito obrigado Obrigado A Mel Lisboa, então Meu Mel Ouvi muito essa música Toda hora fala, meu Mel Não, toda hora Vamos terminar esse bloco primeiro, por favor Quero ficar em a vontade Na verdade eu sou assim Descubri todos os sete maios Pra ver, cara, eu quero Tantas horas, volta já Volta aqui, minha gente É o Altas Horas Uma retrospectiva Que foi em 2023 Com 23 especiais musicais E hoje, pessoas que participaram Desses musicais, maravilhoso O último programa desse ano Bom, Thiago Oi Vou pedir pra você Poxa, por favor Cantar já pra gente Com sua mãe Vamos lá, mãe Vamos lá, mãe E vamos relembrar Por que você escolheu essa música Poxa, cara Essa música Eu acho que ela Retrata muito assim A nossa história A nossa vida Acho que Da maioria das pessoas Eu sou sertanejo Inclusive Vou mandar um abraço Pro Hugo, meu parceiro Eu venho de uma história Sertaneja A gente vem da roça Então, poxa Quando pintou a possibilidade De cantar essa música Pra gente Eu considero Toda humildade Um hino Fogão de lenha Do Chitãozinho Chororó Fala aí É linda, né? E aí a minha mãe Vai ser a primeira voz O refrão agora, mãe Tá pronta? Então, vamos lá Peraí Sua mãe não falou nada Tadinha Ela é tímida, cara O que eu vou falar? Então, eu vou falar Que eu agradeço você De ter me convidado Pela segunda vez Estou muito feliz aqui, viu? Muito feliz Muito emocionante É esse Que a gente assistiu No Dia das Mães E E como ele falou Essa música É uma das poucas músicas Feitas Para as mães Não é? Então, era isso Vamos cantar? Espere, minha mãe Estou voltando Que falta faz pra mim Um beijo seu O urvalho das manhãs Cobrindo as flores E um raio de luar Que era tão meu Um sonho de grandeza Oh, mãe querida Um dia separou você e eu Queria tanto ser Alguém na vida E apenas o mais um Que se perdeu Pegue a viola E a sanfona E a sanfona Eu tocava De churro e de casté Em cima do fogão Fogão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida Que o seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto Quanto a nossa casa E as coisas que falou Quando eu saí Eu lembro do meu pai Que ficou triste Hoje eu já sei Mãe, mãe querida As lições da vida Eu aprendi O que eu vim procurar Em cima do fogão Fogão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida Arrume tudo, mãe querida Imagina, muito emocionante Muito obrigado Obrigado mesmo E um beijo para todas as mamães Isso mesmo Isso aí, obrigado E a nossa querida Elisa Aqui toda emocionada Já é a segunda vez Que eles me fazem chorar Todas as vezes Que eles vierem A gente vai chorar Vamos falar um pouco Desse ano que vai começar agora Oi Quais são as ideias Projetos Vou continuar trabalhando O meu álbum Escândalo Íntimo Ainda tem mais algumas músicas Para lançar Inclusive com a Mayra Maraíza Bêbada Favorita Que a gente já falou No outro Altas Horas Que a gente veio E também tem algumas coisinhas Que eu vou fazer para fora Lá, longinho Mas muito show também Tem vários festivais Que eu vou participar Rock in Rio Rock in Rio Lisboa Lollapalooza Então tem muita coisa Para no final Tem muito show E muita música para ele Como foi 23? Foi muito especial Acho que foi a minha volta A minha carreira A mim mesma Eu pude fazer um álbum Que eu não entregava muito Há muitos anos já Então esse ano Acabei de lançar Meu álbum livre Que é um álbum Com nove músicas Contando a minha história Um álbum autobiográfico Então poder voltar aos palcos Fazer show de novo Claro que a maternidade É a coisa mais importante Da minha vida Mas hoje como mãe Poder mostrar para os meus filhos Que eu sou mãe E cantora E estar trabalhando na estrada É muito gratificante para mim Então Esse ano agora É colher esses frutos E trabalhar bastante Para pagar as contas O Altas Horas também recebeu O último show Em televisão Do Skank Não é? E o primeiro Ah sim O primeiro No programa livre Fizemos o primeiro E também a despedida Que nem falo o último Mas é a despedida Skank Skank Vamos reunir Vamos pôr no Allianz Sim Rota Claro Por que não? Mineirão já foi lindo Mineirão foi lindo Quase 60 mil pessoas Mas foi o fechamento De uma turnê também longa Durou um ano Foram 100 shows Mais de meio milhão De pessoas Teve a pandemia Quer dizer que nunca acabava Começamos a fazer A turnê Na Bahia Fizemos show na Bahia E de repente Tudo fechou Em março 2020 E aí retomamos Em março de 22 E acabou no Mineirão 23 Março de 23 É uma linda despedida Foi lindo Foi lindo E o potencial Individual do Skank É uma coisa também Absurda Acho que o que a gente fez Ao longo desses anos Foi fruto dessa somatória E agora vamos nos testar Individualmente Vamos ver como cada um Se desdobra Faz seu trabalho sozinho Então já antecipando Ano que vem Eu vou lançar meu disco De inéditas também Muito bem Obrigado Vanessa Vou pedir para eu sair ao palco Por favor Agora Com Com o Fabão Obrigado Obrigado você mesmo Vamos lá Eu vou pedir para eu sair ao palco Eu vou pedir para eu sair ao palco Eu vou pedir para eu sair ao palco Que o nosso amor exige Forte, fraco, alegre ou triste Eu, Adalena, no meu peito percebeu Que o mar é uma dor Comparado a tanto brinque Eu sou o mundo nosso que me espera Lando o sol te despega E se esconde na serra Adalena, onde é meu nosso indivíduo É tão pouco se eu me medir Quem do nosso amor duvide Atento, se arrisca no palpe De que o nosso amor exige Forte ou fraco, alegre ou triste Eu, Adalena, no meu peito percebeu Que o mar é uma dor Comparado a tanto brinque Eu, Adalena, no meu peito percebeu Todo o sol te desespera E se esconde na serra Adalena, onde é meu meu exige Nem tão pouco se eu me medir Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca no palpe De que o nosso amor exige Forte ou fraco, alegre ou triste Madalena, onde é meu amor exijo? Madalena, mandala, mandala BASA Madalena, mandala, mandala BASA Humada, 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 hum Vanessa Jackson e Fabão Lindo Você canta demais Parabéns Continue cantando em português também Vou continuar Com força Moacir Você É autor de quantas músicas? São muitas não Mas eu dei muita sorte É Todo gênero que eu entrei Deu sorte E sou da época também Das músicas internacionais Das versões Música de filmes Então eu dei muita sorte E depois Me menti Negócio do teatro, musicado Aquilo que eu te contei outro dia E de repente O João Mineiro e Marciano Foram a um circo Onde eu estava cantando E me imploraram Ora, deixa eu gravar uma música sua Aí eles disseram o nome da música E eu nem me lembrava Aí eu falei Pode fazer o que você quiser Depois de seis meses Eles estouraram Venderam dois milhões e meio de disco Isso antigamente, gente Era importante Disco, dois milhões e meio Agora não Tem acesso a 15 milhão em um dia Então é isso aí Eu dou muita sorte Aí, por exemplo Rock and Roll Então vem Rita Lee Me grava aquela música É assim Sorte Bacana O Regis Queria que você cantasse Bora lá Por favor E enquanto você vai Vou perguntar Esses momentos terríveis Você estava onde? Como é que você soube Desse acidente do teu pai? A gente estava Indo para uma viagem Que eu também ia divulgar O trabalho que eu tinha lançado Antes de vir aqui no programa Eu até falei Inclusive esse ano também tem mais coisas E eu estava no hotel Porque no outro dia Eu ia acordar muito cedo Para fazer tudo E eu não fui no show E já foi o primeiro livramento E quando eu recebi a notícia O meu tio Que estava junto com o papai Eu fiquei extremamente assustada Eu realmente apavorei Mas mesmo no momento De toda a situação Foi um momento terrível Eu consegui descansar em Deus Porque eu sabia Que ele estava cuidando de tudo E quando eu vim aqui No outro programa Eu contei um pouco Do meu testemunho E a gente tem outro testemunho Porque às vezes A gente não entende O processo que A gente passa Nas nossas vidas Mas Deus tem um propósito Muito maior Para abençoar outras vidas Isso mesmo Bem-vindo aqui, viu? Obrigado, Sérgio Obrigado Então vamos ouvir vocês Que é uma coisa maravilhosa Coloque a mão no coração No seu coração agora aí E cante comigo Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso deste Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Feche com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha vida Entra na minha vida Entra na minha vida Men wilde em mim Minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre Muito obrigado, muito lindo, a Brenda também quer um milagre A minha casa é uma casa de milagres Ela teve leucemia com dois anos e dez meses E hoje está aqui, sem nenhuma sequela para a glória de Deus Obrigado, Sérgio Muito obrigada, Sérgio Obrigado, gratidão Obrigado Terminar esse bloco, por favor Milton Nascimento Uma mulher que merece viver e amar como outra, qualquer do planeta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter alma sempre Veja no corpo amar, Maria, Maria, amor e alegria Altas Horas, volta já Voltando aqui, minha gente, é o Altas Horas Uma retrospectiva de 2023 Com pessoas que participaram dos 23 especiais que a gente fez durante o ano Uma parte está aqui, dez especiais representados onde? Promessa nossa é continuar no que vem fazendo esses especiais Vamos falar de alguns nomes que a gente teve Deve 202 convidados musicais aqui Jô, Milton, Cássia, Heller Uma Jaiô para a Cássia Heller A Jaiô! A Jaiô! Rita Lee, Xuxa, Daniel Gentil, elegante e sincero Obrigado Muito lindo Anitta Sanji Obrigada Teve Dia das Mães, dos Pais, dos Irmãos Com orquestra Teve atores que cantam, atores que dublam, atores que... Não, dublam não Muito obrigado a todo mundo Muito bem Vanessa, qual é a origem do seu nome? Então, é sobrenome, eu já nasci com A minha avó é um da Mata 2Ts E ela é de um lugar da Sicília, povo bravo A parte branca da família A parte negra da família Tem Ferreira, tem Alves, tem Nunes Que dizem que tem um parentesco distante com Clara Nunes Olha Incrível, não é? Mas, nasci com Não tem nada a ver com Mata, Mata Mas o escrivão roubou um T Que deve estar rico de tanta letra que rouba, né, gente? Que impressionante É impressionante E ficou um T só E ficou da Mata mesmo Mas como eu amo o meio ambiente Então tem tudo a ver É, tem tudo a ver Você incorporou o nome Como é na sua certidão de nascimento O nome completo, Moacir? Moacir de Oliveira Franco De Oliveira Mas o coisa que chama aquele CPF Eu não passo Porque eu tenho muita dívida Me desculpe Eu fico nessa aí Moacir de Oliveira Franco Moacir Franco E todo mundo me rouba Meus nomes, tudo Na internet Estou agora com um advogado Tentando Recuperar Mas ele me roubou O que? Numa rede social? Me roubaram tudo Então tem um monte De Moacir lá Que não sou eu Ah, deixa eu falar Procura meu filho Johnny Franco Lá, o americano Johnny Franco Na rede social Ajuda lá Que o moleque Tem muito, muito talento Agora eu queria ouvir o pai Do menino que tem muito talento Não, eu não vou não Pode ficar também É? É pra ir cantando? Se você quiser Porque agora Nessa altura Vai banda maravilhosa Canta! Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer-lhe a vontade Atender seu pedido Mas esquecer a bobagem É tempo perdido Porque Ainda ontem Chorei de saudade Dá-lhe a cabeça Tendo a carta Sentindo seu perfume O que fazer Com essa dor Que me bate Mato esse amor Me mata O ciúme O dia inteiro O dia inteiro Te odeio Te julgo E te caço Mas no meu sonho De noite Te beijo Te abraço Porque meus sonhos São meus E quem rouba A mentira Melhor sonhar Melhor sonhar A verdade Que amar A mentira Porque A mentira A mentira A mentira Ontem Chorei De saudade Obrigado Pobão Pela carta Sentindo o perfume O que fazer Com essa dor Que me bate E aí Mato esse amor Ou me mata Ou me mata Ou me mata Vanessa da mata O ciúme Mato esse franco Muito lindo Muito lindo Muito lindo É E ele atrás aqui Vai chorando Vai chorando É muita emoção No amor Na música Obrigado Eu sei Ele chorou Aquela história Do casamento Vocês Eu cantei na hora Do sim E ele não aguentou E chorou Aí você falou Canta um pedacinho Vanessa Aí ele chorou novamente É melhor nem pedir Pra cantar Senão vai Alagar aqui Canta só um trechinho É que na hora Do sim Ao invés De eu responder Vanessa Quer casar com o Fábio Sim Aí eu disse Eu combinei com ela Assim Não, eu vou cantar E eu fiz o refrão Vou te amar E você vai cuidar de mim Eu sei vai ser assim Realiza É o mesmo sonho que sonhei E hoje eu digo sim Eu digo sim Gava ele aí chorando Ainda ontem É, Sérgio Só você Tantas histórias com o Damato E a Damato Essa cantora maravilhosa Da música brasileira Cantaram um Belchior Essa única música no disco Que não é minha E esse disco Concorreu ao Grammy Latino Com o melhor álbum De MVB E depois melhor música No Multishow Tanta coisa linda Vamos lá Belchior e Pena Saia do meu caminho Eu prefiro andar sozinho Desde que eu decida A minha vida Não preciso que me digam De que lado nasce o sol Porque bate lá meu coração Sonho escreva em letras grandes De novo Pelos muros do país João O tempo Andou mexendo com a gente Sim João Eu não esqueço A felicidade É uma arma Quente 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 Oh 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 Saia do meu caminho Eu prefiro andar sozinho Desde que eu decida A minha vida Não preciso que me digam De que lado nasce o sol Porque bate lá meu coração Sob a luz o teu cigarro Na cama Teu rosto ruge Teu batom Me diz João O tempo Andou mexendo com a gente Sim João Eu não esqueço A felicidade É uma arma Quente 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 A felicidade A felicidade A felicidade É uma arma Minha vida De que eu decida E a felicidade Quente Que voz linda, muito obrigado. Muito obrigado, viu, Zaneta? Salve, Belchior. Salve sempre. Salve sempre. Por favor, vamos terminar esse bloco. Dois, três, vai! Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho Que brilha pra te sintonizar Sozinha numa ilha Volta a fora, volta a tchau. Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Volta a fora, volta a tchau E aí, minha gente, voltando aqui ao Altas Horas Apresentar a banda Altas Horas Cuki Stolarski Bateria, Norberto Vinha Fernando Nunes Pedro Cunha Leila Elis Tiquinho Maestro Aplausos para a banda Altas Horas, minha gente Maravilha! Queria agradecer aqui de público a essa banda Que durante esse ano inteiro Participou de todos os especiais Com profissionalismo, talento, dedicação Muito obrigado por esse ano E pro próximo e pro próximo Aplausos para a banda Altas Horas Obrigado, meu Muito lindo Marquinhos estava falando no intervalo que eu ouvi coisas suas De regravações, de homenagens que você fez, né? Pra Guilherme Arantes Fez um CD de música de compositores brasileiros Compositores, tá nas plataformas Um dos trabalhos é as canções que você escolheu pra eu cantar Que aí foi o público que escolheu, né? E que eu faço acusticamente, só com dois violões E do Guilherme, eu gravei, regravei cinco músicas dele Com um trio de jazz E ficou assim, esplendoroso Foi uma coisa assim, muito legal Assim, tá nas plataformas Gente, vai lá Mesmo que vocês não me conheçam Vai lá, vai, tenta lá Vocês vão gostar de alguma Todo mundo conhece você A gente vai fazer o especial Guilherme Arantes Já tá convidado Por favor Senão eu venho acampar aqui na frente Com bandeira e tudo, viu? A dupla existe há quanto tempo? Hugo e Thiago completam 20 anos agora A gente começou em 2004 Hugo também participou de reality Aí na época o Boninho fez uma proposta pra gente, né? Pô, por que você não fala uma dupla? Hugo é de Goiânia Eu sou de Fartura, interior de São Paulo Nós aceitamos a ideia da dupla E, pô, graças a Deus, cara 20 anos Muito bem Que a gente está aí viajando esse Brasil É quase o tempo da Vanessa, né? É, então O seu foi o quarto, né? O meu foi o 3 Foi o 3 O meu foi o primeiro Foi em 2002 O meu vai fazer agora 22 anos 22, tá meio ali, né? É, muito tempo E o Hugo também participou do Fama, né? Foi o Hugo também Também do Fama E vocês saíram do Fama? Foi, é E nós formamos a dupla E estamos aí, graças a Deus Maravilha Que bom Que estou aqui Que bom Porque te vi Exatamente E posso te abraçar Que bom Estou aqui A Luísa Enfim As pessoas aqui atrás Fãs Falaram Deixa ela cantar uma dela Deixa eu cantar uma dela Não, ela vem em outras oportunidades Porque cada um aqui também Está o menor Tem a Vanessa Que é o trabalho próprio O Samuel É o trabalho novo E assim Vai por diante As pessoas estão hoje aqui Porque participaram de especiais Não é? Mas Ela tem um repertório grande Ah, eu cantei 10 anos em bandas de casamento Ah, é? Então Tudo Eu cantava Sensacional O Regis Você compunha, né? Antes de cantar Era só compositor? Sim Eu fui back vocal Só para contrariar Durante 4 anos Olha só Essa história é maravilhosa E escrevi alguns sucessos para o grupo Por exemplo Quero ser feliz Você também Não devemos nada Para ninguém Genial Bom Depois de tantos sucessos No popular Não é? O que fez você? A chavinha aqui mudou como? Eu estava lá no sol para contrariar E eu percebi que eu tinha tudo Mas Faltava algo E esse algo era Jesus As pessoas falam Você mudou de estilo Você fazia o pagode Sertanejo Agora está cantando o gospel Eu tive um encontro Maravilhoso com Jesus E a primeira coisa Que aconteceu na minha vida Foi a restauração do meu casamento Eu estava separando da minha esposa Judicialmente Um ano de casado, né? Um ano de casado O meu filho aqui Meu primogênito Meu lindo Ele estava com um aninho de idade E eu vendo a minha família Destruída Eu falei Eu não quero isso para mim Eu quero a minha família restaurada E eu lutei por aquilo E hoje está aqui, ó 27 anos de casado A gente vai fazer agora em abril E eu canto o que eu vivo Vivo o que eu canto A família é o bem mais precioso As minhas viagens A gente está fazendo a turnê esses dias Minha família toda aqui comigo Porque eu fiquei 19 dias internado E eu fiquei muito carente Em hospital Sozinho E agora Mais do que nunca Eu quero a minha família perto de mim Tem certeza? Tem certeza? O programa está tão bom, Sarginho Você tem tempo de desistir Vocês vão ver agora Gente Como é uma transformação Não tira isso Não faz isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se Deus quiser Um dia eu quero ser índio Viver pelado, pintado de verde Num eterno domingo Ser um bicho preguiça Espantar turista E tomar banho de sol 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 Baila comigo Como se baila na tribo Baila comigo Lá no meu esconderijo Ai, ai, ai Baila comigo Como se baila na tribo Como se baila na tribo Baila comigo Lá no meu esconderijo Ai, ai, ai Sal, su Nice Sol, 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 sol Sol, 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 sol E quando a chuva molhar o jardim Ah, eu fico contente E na primavera vou brotar na terra E tomar banho de sol Banho de sol Banho de sol O sol, se Deus quiser Um dia morro bem velha Na hora H, quando a bomba estourar Quero ver da janela E entrar no pacote de camarote E tomar banho de sol Banho de sol Banho de sol Banho de sol Baila comigo Como se baila na tribo De loucura? Baila, baila, baila comigo Baila no meu escondilígio Ai, ai, ai Baila comigo Como se baila na tribo Como se baila na tribo Baila, baila comigo Lá no meu escondilígio Ai, ai, ai Se Deus quiser Nela Lisboa Viva Rita Lee Viva Rita Lee Viva Rita Lee Pessoas todas ali Mas que coisa é essa? Muito legal Muito bom Cookie, vamos terminar esse bloco Por favor Um, dois, três Tchau Faz saudade de estraela De estraela aparecer Faz saudade ver se troca A minha solidão A minha solidão Dá pra ver Viva Rita Lee Minha gente É o Altas Horas Agradecer aqui a Fatec de Baroni Plateria de aleatórios Aí, minha gente Anhebi Morumbi São Fata Zapcom Obrigado Tá no ar, minha gente Esse aqui é o último programa de 2023 Nós vamos terminar agora Agradecer Eu vou agradecer um por um Para abraçar Beijar e desejar Feliz ano novo Luísa Muito obrigado Obrigada Vanessa, obrigado Eu te amo Marquinhos, muito obrigado Marquinhos, muito obrigado 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 Aplausos pra Vanessa E a Vanessa Hoje aqui Regis, muito obrigado 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 Marquinhos, muito obrigado Marquinhos, muito obrigado Marquinhos, muito obrigado Marquinhos, muito obrigado Vanessa da Mata Mel Lisboa Agradecer a vocês Em nome de todas as pessoas Que passaram aqui Durante esse ano Espero ver todo mundo Ano que vem Não é? Espero que a plateia Venha sempre aqui Obrigado A banda Agradecer a minha produção E a todo mundo Que trabalha E que não aparece Não é? Nas câmeras Aqui Agradecer As pessoas Que sempre Fizeram Do Altas Horas Um programa voltado Para a valorização Da música Da cultura Da ciência E do bem Tá bom? Vamos terminar o programa Então, por favor Minha gente Terminou O Altas Horas Feliz 2024 Então, meu filho Que cantou Já aqui Já tá em casa A semana Meu amor Latéia De hoje Feliz 2024 Tem um monte de tempo Por nós duas Foi A qualquer hora Posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar O que? A vida me levar Pra onde ela quiser Sem ir na direção De uma estrela Qualquer Não tenho hora Pra voltar Não Conheço bem A solidão Me solta E deixa a sorte Me buscar Nananá Nananá Eu já estou Na sua estrada Sozinho Não enxergo nada Sozinho Eu não canto Mas vou ficar aqui Vem, 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 vem Até que o dia amanheça Eu vou esquecer De mim E você se mudar Não esqueça Vou deixar O coração O coração Bater Na madrugada Sem ver Deixar o sol Te ver Ajoelhada Por mim Sim Não tenho Hora Pra voltar Não Conheço bem A solidão Me solta E deixa a sorte Me buscar Sobre a fé Feliz ano 24 Saúde E alegria Feliz ano Feliz ano Feliz ano